Música Bem-vindos ao Mais Chupa do Presto No episódio de hoje eu vou apresentar o terceiro título que a Red Dragon vai trazer aqui pro Brasil ainda nesse primeiro semestre de 2020 provavelmente o catarse dele vai ser aberto pra maio de 2020 e ele o título que eles vão trazer chama Lucas Lucas ele é uma criação do Michel Meda com o Michel Benevento eles já trabalharam juntos antes, o Michel Meda pra quem não conhece pra quem não lembra é o criador de Nathan Nevar então ele tem um gabarito por trás além de ter participado de vários outros outros títulos da Bonelli assim como o Benevento o Benevento ele tem participações inclusive em Nick Rider então são dois grandissíssimos artistas como acho que a maioria da Sérgio Bonelli difícil eles têm uma escola bem tradicional de desenho um desenho mais realista embora um desenho com bastante velocidade porque são edições mensais lançadas nas bancas na Itália é uma série pequena são 24 volumes foram divididos em 12 em duas temporadas de 12 edições a primeira chama Só Lucas a segunda chama Reborn mas não é porque ele renasce no segundo volume talvez até seja mas basicamente a série se trata de zumbis inteligentes pra ser o mais simples possível as revistas foram lançadas entre 2014 e 2016 e é basicamente uma série de terror e fantasia urbana onde a gente vai acompanhar esse personagem Lucas ele vive numa cidade uma cidade de espertos uma cidade de criaturas ou seres humanos que um dia morreram e retornaram mais fortes e sem memória e sem nenhuma emoção com o mundo antes deles morrerem o nome da cidade até é bem característico chama Deftropolis e ela toda essa cidade é controlada por essas forças desses despertos eles tem algumas características como força força sobre-humana e além de ser serem completamente insensíveis o que já seria preocupante porque poderia tornar eles em psicopatas em potencial eles também tem um adorável gosto culinário por carne humana quer dizer eles são inteligentes eles não são aqueles típicos zumbis que no Walking Dead ou Madrugada dos Mortos estão aí andando de um lado para o outro querendo comer cérebro mas eles apreciam o gosto da carne e tem utilizam todas as suas novas características para manter o seu domínio sobre o local que está o ponto é que o Lucas que é o protagonista dessa história Lucas com o K vocês vão ver nas capas das revistas ele tem uma coisa um pouco diferente talvez tenha saído um pouco errado a transformação e ele mantém parte da memória de quando ele era vivo está certo que essa memória não é das melhores está cheia de fragmentos ela é completamente confusa mas talvez seja isso que tenha possibilitado ele a continuar com a nutrir sentimentos pela raça humana ele evita na verdade ele consegue manter uma um controle sobre a própria fome e aí através desse protagonista que é um protagonista perigoso até ele é um zumbi que não come carne mas a todo momento você tem medo que ele possa ceder a essa fome a gente vai acompanhar esse esse desenvolvimento essa história como eu disse são duas temporadas a primeira com 12 edições a segunda com 12 edições a Red Dragon quer trazer aqui em seis volumes com quatro edições cada quer dizer são três edições em três edições mata a primeira temporada nas outras três mata a segunda temporada e pronto a gente tem a série completa de Lucas e além da gente acompanhar esse esse drama desse personagem o Lucas ainda se apaixona por uma mulher uma mulher que tem dois filhos ela está separada do marido tem dois filhos adolescentes ela tenta fugir da cidade mas a cidade também os governantes dela esses despertos não nutrem muita simpatia para quem quer fugir do local e existe ainda um antagonismo com o que seria a líder de todos esses de toda essa raça nova raça que povoa ou pelo menos a cidade de Deftropolis é interessante que a arte do do Michele Benevulto ela foi criada junto com o Meda os dois criaram um design de produção para toda a série do Lucas e todos os personagens e o mundo criado eles tiveram com uma base acompanhando a linha da Sérgio Bonelli uma base mais realista e até por ter essa base realista e essas esse horror pessoal que no fim essa série nada mais é que uma série de horror pessoal ela me lembrou muito a pegada soturna do RPG do sistema de RPG também o universo do RPG do Storyteller Vampira Máscara ou Lobisomem o Apocalipse Mago Ascensão são os três a Trindade do Storyteller embora tenha outras outras séries se eu não me engano tem uma específica sobre zumbis de outros tipos específicos de zumbis eu não sei se está junto com as Múmias ou chama Prometeus o livro mas enfim é um universo lançado nos anos 90 que até hoje é bastante jogado é um sistema muito legal que cria esse ambiente completamente soturno onde a humanidade corre perigo a qualquer esquina que ela que ela vire mas não necessariamente todo mundo sabe o que está acontecendo basicamente está sempre está sempre de noite e você sempre pode morrer se não me engano até o Storyteller tem mais humanos menos do que o normal para poder ter massa de manobra para poder morrer nessa história e Lucas tem bem essa pegada uma pegada realista mas uma fantasia urbana opressora e de um horror pessoal que vai ser o desenvolvimento do próprio protagonista e nessa linha de realismo também a gente vê outra influência da Sérgio Bonelli outra linha outra linha editorial que a Sérgio Bonelli leva na caracterização dos personagens sempre tem um personagem inspirado em outro em uma estrela de Hollywood no caso do Lucas ele tem as feições inspiradas no Eric Bana que fez Hulk que fez Munique que fez outros vários filmes mas é um um rosto bastante característico que vai dar o tom até para esse drama do personagem é uma história que eu cheguei a ler a primeira edição ela abusa de certos clichês desse clichês de horror pessoal que a gente tem povoando toda a ficção mundial iniciando justamente com um personagem com incompleta amnésia mas que com o tempo começa a reconstruir uma nova ou construir uma nova vida a partir desses fragmentos a partir dos sentimentos que ele cria e mesmo ainda na primeira edição ela rapidamente toma o leitor pelo menos ela me conquistou assim logo nas primeiras páginas que mesmo com esse clichê do personagem com amnésia a situação do personagem situação do universo ela vira de cabeça pra baixo rapidamente então a gente tem essas viradas de roteiros seguidas num mundo onde é completamente confuso tá basicamente todo mundo à beira da loucura e um protagonista que é moralmente questionável como eu disse ele tem esse essa fome de matar pessoas e comer a carne delas pra sobreviver e ao mesmo tempo briga consigo mesmo pra continuar sem fazer isso o final da primeira edição que provavelmente vai ser só o comecinho da edição da Red Dragon que vai ter quatro por revista ele é fecha um arco de apresentação do personagem bastante brutal e triste né dá uma dá uma pegada bem bem interessante pra dar o tom do que a gente vai ter pela frente os ambientes urbanos os monstros fantásticos esse toque de investigação que vai pegar as próximas edições ele vem bem na pegada do que as revistas da Bonelli Nathan Never Dylan Dog Matt Mister mesmo Dampir você tem essa linha investigativa bastante presente mesmo em outros gêneros narrativos e enfim a gente tem esse terror horror pessoal numa numa ficção fantástica urbana contemporânea que a Red Dragon vai trazer numa nova pra estrear até uma nova linha de possibilidade uma nova linha de gêneros narrativos que a Sérgio Bonelli proporciona como eu disse o legal é que são uma série fechada são 24 volumes ou seja em seis edições nacionais e seis edições da Red Dragon já vai ser já vai estar completa toda a série do Lucas e em maio deve chegar aqui no no Catarse e começar o projeto do Catarse então se vocês leram Lucas leram mais edições que eu só li só fiquei pela primeira comentem aqui se vocês gostam desse tipo de cenário urbano urbano de horror urbano comentem aqui eu quero conversar nos comentários se vocês jogaram Vampiro Lobisomem ou Mago ou qualquer outro do Storyteller comente aqui também porque é um dos sistemas que eu gosto bastante tive várias campanhas nesses dois principalmente em Lobisomem e Mago em que eu gostei demais e é que eu sempre quero jogar nesse universo e me inspira a fazer outros é jogar em outros sistemas também mas enfim antes que eu me perca falando sobre RPG eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me sigam no Instagram no arroba e comente aqui como eu disse todos esses comentários e em maio estejam atentos ao Lucas que vai aparecer nas redes sociais e principalmente no Catarse valeu e bons quadrinhos e bons quadrinhos